Alho aumenta a imunidade. Rico em componentes que ativam o sistema imunológico e combatem vírus, bactérias e fungos que causam infecções, o alho pode agir como o coadjuvante no tratamento de resfriado, gripes e aftas, por exemplo. Além disso, graças aos compostos fitoquímicos, alicina e ajoeno, o alimento ajuda a baixar os níveis de açúcar do sangue e tem ação antioxidante importante no controle do câncer. Seus compostos ainda inibem a produção do mau colesterol e impede a artériosclerose, que é o espessamento da parede das artérias causado pelo depósito de gorduras. Para colher os benefícios, o médico sugere a ingestão diária de 600 a 900 miligramas do alho cru amassado, ou seja, um dente grande ou dois pequenos.